Vai dançar ou não vai? Vai dançar ou não vai? Só responde uma vez Caralho, você vai dançar comigo? Então vem Chega junto Vem, toma Vai, e toma Caralho Ah, essa abridinha aí de perna me pega demais Olha o pacotão Vamos fazer do Tik Tok, peraí Como assim? Não entendi Tik Tok, Tik Tok, vem comigo Vai Eu não tenho essa Ah, eu tenho, porra Toma, ai, 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 que gostoso Essa é do Tik Tok Chega Morri And the Oscar goes to Ele é tão fofo, tem que apertar É o que eu falei, mano O videogame não é meu, tá ligado? Eu vou ter que devolver Acho que segunda-feira Se eu não fosse devolver o videogame Se eu fosse continuar jogando Eu ia fazer o macacão e o capacete Com os patrocinadores da live NVIDIA, Dell Corsair Alienware Todo mundo que patrocina a live aqui Três corações Ia fazer o capo e o macacão Dos patrocinadores Ia continuar jogando esse jogo Tô gostando pra caramba dele, velho Do it! Como é que tu achou isso aí? Na loja Olha, caiu Não disse que não ia dar ruim? Tá tranquilo, irmão Puta que p... Que merda, hein, filho Que bosta que você fez, hein Esse é o tal do Mula Eu vou cair Eu tô aqui, não sei você A minha cabeceana Tudo certo aí, irmão? Tudo certo aí, graças a Deus Ah, vamos nessa Tá comendo o que? Nada Mentira Pá, pra mim? Baxinha no meu ouvido Chocolate Chocolatinha Tá comendo chocolate Bota chocolate aí na boca Bota ali Isso Chega! Mandar o nome em renda pra dar sorte Acelera bem, acelera Toma em renda Subir, subir Meu Deus do céu Clipa Clipa Porque o pau tá um, meu parceirinho É demais Não é isso Começamos bem, né? Começamos bem Já aqueci Já aqueci Já aqueci Já aqueci Eu quero um portador de grama Ah, não Foda-se Sou foda Muito obrigado Meu moço Ai, mano Tá muito bom, velho Esse maluco em francês, velho Tá brincando comigo? Obrigadinho Caroto abandonado Capitão Voz bonita Valendo mil reais Qual é o nome do cantor? Qual é a bússica? Zé, nada, Cristian Certa a resposta Muitos já Muitos já Muitos já Arralados Ai Ai Sai Sai fora Amigo no ar Resta um inimigo Ponto para o time Dos homens Ponto Não tem boost Achei que o brother ia vir E estão perdidos, hein? Coisa boa Não! Não, ele bateu em mim Gente Cagão, sem exceção Cadê o cara? Tá na nossa frente É a direita Passou vazado Voado Carro? É Olha aí, olha aí, olha aí Vale bala, porra Esse lado é a esquerda Fica ligado Não é a direita não Vai, porra Estou na esquina da porra Estou no pneu dele Estou no pneu dele, porra Atena na pilha dele, porra Me derrubaram aqui Olha o legal lá Olha o legal lá Vá para as armas Vá para as armas Vá para as armas Porra não Vem cá que eu vou te dar a arma Eita, sem arma Pega a arma aqui, bicho Só Só a arma aqui, ó Só Vai Você achou mesmo, Eldo Vitor? Que eu ia fazer isso Te dar uma arma de presente Pra você me matar pelas costas Você achou mesmo? Porra, cagado Vem Vai tirar a roupa pra mim, não, porra Porra, favor sexual não, gente Isso é crime, rapaz Não faça isso Só um pouquinho, vai Ai, que delícia, porra Ai, que delícia Ai, que delícia Vou te levar embora, vai Vambora Vai Ai, que delícia, porra Ai, que delícia Me ajuda aqui, Ale Eu estou sem bucha, Ale Que delícia Relaxa Acaba Acabou Porra Belezão Os caras entram em desespero à toa Que que é isso? Uma vitória na Mid10 É isso aí Nice Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tinha vantagem do Red Gleet Acredeceu!